Para que nós possamos pagar os salários em dia, nós temos que fazer adesão ao plano de recuperação fiscal. É a única saída que o Estado tem de poder encontrar o equilíbrio financeiro e fiscal e efetivamente fazer com que o Estado possa pagar todos os servidores em dia. Legenda por Sônia Ruberti Observa o Banrisul como banco público, valoriza seu papel no mercado, aumenta ainda mais a sua credibilidade no mundo financeiro e, ao mesmo tempo, contribui na recuperação do nosso Estado.